Música Como está sendo preparado o repertório para hoje a noite, esse grande evento, grandes atrações, fala pra gente Trouxemos um repertório CD novo, tem tomal na zona, molhado o corpo bronzeado, ela é problemática Tem também CD velho, no ouvidinho, faz o bumbum trabalhar e o carro chefe que vocês sabem né, tem cabaré essa noite Eu tenho um, com a parada da pandemia, 20 anos de estrada E vinha do barzinho, fazendo muito barzinho E em 2014 comecei a fazer a lambada E de lá pra cá a gente trabalhou, trabalhei, trabalhei, trabalhei Em 2019 gravei pela primeira vez o Tem Cabaré E em 2021 regravei, em 2022 Deus abençoe, tá aí o sucesso Como foi que surgiu o convite para participar desse projeto da loja? Fala um pouquinho pra gente Foi assim, eu estava em casa, trabalhando de motoboy E aí Chintrinha me ligou junto com o Thiago Aquino, pedindo pra falar comigo Aí eu disse que queria falar comigo pra fechar uma parceria Imediato aceitei, a gente conversou pessoalmente, fechou uma parceria e tá aí, o resultado tá aí, graças a Deus Hoje é de fato um sucesso, grava o clipe com o Natanzinho, né? Fala pra gente sobre essa gravação do clipe, como foi gravar esse clipe Com um cara também que tá estourado aí com a música que é sua, né? Sim, sim A música, ela no São João, eu gravei, fiz a participação com Safadão E no Arraial do Galinho E de lá pra cá nesse mês de junho ela começou a decolar, todas as bandas começaram a gravar Foi aí que foi o ponto que o Natanzinho ligou pra mim Ligou pra gente pra fazer o feat A gente aceitou Com 15 dias depois de gravado A repercussão foi tão grande, a gente gravou o clipe E tá aí, nós tivamos olhando o dia desse, já está ultrapassando 50 milhões já Irmão, despeço a cidade, agradeço pela recepção E desejo a você muito sucesso Você é um cara humilde, um cara batalhador E a gente só deseja sucesso a você Obrigado, meu irmão Precisamos, estamos aí, ó Tomar na zona e tem que abarar o nome da música Vamos, sim Tem que abarar essa noite? Tem que abarar, daqui a pouco, viu? Mal quebra, é nóis, um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau